Fala galera, que loucura hein, um atropelamento na arena, pobre Novo Hamburgo, o Grêmio fez a grande atuação da temporada, aquilo que todo mundo vinha cobrando, o Grêmio tinha resultados, tinha pontuação, tinha liderança, tinha matemática, tudo a seu favor, mas não tinha desempenho, no jogo da arena dessa sexta-feira o Grêmio destruiu o Novo Hamburgo, em sete minutos estava 3x0, 3x0, foi avassalador o time do Grêmio e o Novo Hamburgo, bom, vamos falar sobre o jogo, um pouquinho mais, vamos lá, vamos falar então, antes eu só quero te convidar para te inscrever no canal, ativar as notificações e dar um like, isso aqui tá, que nos ajuda bastante aí junto ao YouTube. Buenas, olha só, o Renato hoje colocou em campo uma escalação onde ele não mudou o sistema tático, né, eu vi muita gente antes do jogo pela escalação saudando que seria um 4-4-2, no posicionamento o Renato taticamente colocou 4-2-3-1, mas a característica dos jogadores era diferente, né, são dois jogadores que partem do lado e fecham por meio, tanto o Vina na esquerda, que foi a novidade, quanto o Bitello pelo lado direito, que foi o grande nome do jogo, né, o Bitello tá numa falha espetacular, especialmente no primeiro tempo, foi quando o Grêmio fez 5x0 e acabou, ali terminou, não vai querer que no segundo tempo o Grêmio voltasse voando e tal, o Grêmio tem agora a Copa do Brasil, depois tem o Grenal, então é natural que tivesse, né, uma queda no ritmo. Isso aí é absolutamente normal, tinha que ser assim. O Novo Hamburgo fez um gol, o Grêmio ainda fez o sexto com o Soares, que tinha aquela coisa assim, não, o Soares não fez gol ainda, como assim tá 5x0 sem gol de Soares? E aí ele fez o sexto gol, finalizou 6x1. Pobre o Novo Hamburgo, tá? O Edinho fez uma tentativa de colocar três zagueiros pra deixar o time mais defensivo, que na verdade seria três zagueiros e eu acho que imagino que ele queria fazer uma linha de cinco atrás, não funcionou, porque o Grêmio em sete minutos tava com 3x0. Porque isso é uma coisa que precisa treinar mais, tu não inventa de uma hora pra outra um novo modelo, né, pra enfrentar uma equipe que é melhor do que a tua. Eu lembro que na decisão lá do Mundial, o Santos e o Barcelona, o Muricy tentou fazer isso, ah, vamos fazer. O Santos tinha sido campeão, aí o Muricy, não, vamos fazer um modelo diferente, né, e aí inventou três zagueiros, tomou quatro do Barcelona. Então, essas coisas, assim, de uma hora pra outra não dá, né, o time tem que ter alguma rotina na execução dos movimentos. E o Novo Hamburgo vinha num crescente com Edinho, não tinha por que fazer essa alteração radical. Agora, independente de qualquer coisa, o Grêmio fez a diferença, o Vina jogou bem, o Cristaldo jogou bem, o Bitello, já falei, foi o grande nome do jogo e foi um passeio, foi um passeio pra quem tava cobrando atuação, do Grêmio, ela veio, e veio num momento que, assim, já, né, próximo do Grenal, próximo da estreia na Copa do Brasil, ou seja, num bom momento, apareceu o futebol do Grêmio. E acho até que o Renato achou uma escalação, tanto que ele quer o extrema, o extrema, o extrema, ele jogou sem o extrema, tinha, tinha sim os caras de lado, mas não era o cara do drible, do enfrentamento, da jogada individual, né, do mano a mano, né, do um contra um, não era isso, nem Bitello, nem Vina, e funcionou muito bem. Eu sei, era o Novo Hamburgo, mas os outros adversários também eram fracos, eram os adversários do gauchão, o Grêmio vinha jogando, e não tava assim, ganhava, é verdade, mas não fazia grandes atuações dessa vez, não. Ele ganhou, ganhou, goleou, e teve uma grande atuação. Então, né, apareceu, e no momento certo, o bom desempenho do Grêmio. Valeu, galera! Se estivesse falando por aqui, não te esquece de se inscrever no canal se não tá inscrito, compartilha, dá um like, tá, e ativa também as notificações, tá bom? Grande abraço, até a próxima! Tchau, tchau!